Oi meus amores, voltei. O vídeo de hoje é pra mostrar comprinhas que eu fiz pra Alessia, tá? Eu não vou mostrar as do Marco, porque eu fiz pra ele também, porque o Marco não dá tempo pra eu gravar o vídeo. Ele pega, arranca a etiqueta, vai provando uma pro Lula e ele mesmo guarda. Então, eu já nem sei o que eu devo mostrar, porque o Marco tá numa face que ele vai lá e escolhe a roupa que ele quer, né? Mas é o que, né? Laidoso, meu filho. É, sim, eu estou com o cabelo molhado nesse vídeo, porque como vocês devem saber, eu estou com toscolo, né? Tocicolo. Então, já foi difícil pra pentear. Imagina pra secar, não é? Sei, não vai fazer mal, porque eu também tô com a gripe muito... não vai fazer bem, né? Queremos dizer, porque eu estou com a gripe muito forte, mas não tem opção. Então, o pescoço dói mais do que a gripe. Vamos começar, porque é muita coisa. É... a Lessa tá precisando de roupinhas agora pra primavera, verão, né? Então, a gente... eu resolvi comprar algumas coisinhas. Tivemos na Alemanha pra comprar o becinho dela e comprar fralda, essas coisas, né? Leis que vocês já sabem, já estão acostumadas em saber, que a gente faz compra lá na Alemanha, que é bem mais em conta. É... mas as roupas eu comprei na C&A aqui na Suíça, tá? Mas as outras coisas eu vou mostrar, tá? É... ah, tem também um presentinho que a Elisa Barradas mandou pra ela. Mas eu não vou conseguir mostrar todos, então... Vou guardar esse aqui pra fazer um vídeo separado pra mostrar. Porque eu lavei, tá, Elisa? Se você estiver me assistindo. É... O primeiro shortinho da Alessa, quem deu, foi a Elisa. Por sinal, ela veio. É, acho que não vai estar por aqui, não sei. É... aí eu achei tão fofo, tão fofo, que eu financei. Ah, encontrei esse. Baratinho. Comprei. Mas eu vou ter que ir lá trocar, porque eu comprei de dois a três meses. E a minha bebê vai fazer quatro, dia quatro de abril. Ela vai fazer quatro meses. E... Ela verte de seis a nove. Tem alguns até de um ano que ela veste, tá? Então, olha, gente, como é bonitinho, sortinho, mamãe. Esse custou nove francos, tá? Não foi caro, não. Daí, comprei pijaminha também, porque ela tá necessitada de pijaminha. Comprei esse aqui, ó. Bonitinho, tá? É... It's a beautiful day. É a maravilhosa... Não, It's a beautiful day. Hum... Maravilhoso dia? Eu não sei. Ó, só. Custou doze francos, tá? É o conjuntinho. Aqui a calcinha, ó. Esse aqui, ele já é de nove a doze meses, tá vendo? Como na minha mentira, ela já veste assim, grandão. Porque... Fica grande aqui. Fica grande nas pernas, mas fica apertadinho nela. Então, tem que comprar bem folgado. Né? Porque ela é gordinha. É... Comprei também conjuntinho. Eu não vou mostrar os conjuntinhos parfeitos, porque eu nem sei, gente. Eu preciso montar os conjuntinhos. Eu vou fazer foto de lookinho dela e vou postar tudo no Instagram, tá? Nath Frischknerkt. Olha só. Esse aqui foi um conjuntinho. Ele custou sete francos, tá? E eu acabei de ver que eu comprei de três a seis meses. Então, tá bom. É... Bonitinho, né? Comprei cinco bores, tá? Assim, de manguinha curta, porque ela tava com muito pouco. Tá? Ele vem em um saquinho assim, ó. Cinco bores. Número sessenta e oito, que é de três a seis meses, por dezenove francos, tá? Daí... Tem essa batinha. Que ela vem com leguinho. Oh, meu Deus. Ela custou doze francos, tá? É uma batinha. Tem um levinho, tem um pá dela. Gente, olha... Quando eu cheguei em casa, preste atenção, porque eu comprei muito nessa comenta. Vai ver que dá moda, né? Talvez tinha ela muito. Talvez não tinha muito, né? Pra ele ter comprado a maioria assim. É... Mais um conjuntinho. Esse também custou nove francos. Ele é um conjuntinho, tá? Eu acredito. É... Aí comprei avulso leguinhos. Comprei dois por nove francos, tá? Esses aqui são de seis a nove meses, tá? Aqui o outro, de bolinha. Menta também. Aí mais uma blusinha. Não sei se... Nós somos... Eu sei que eu comprei duas blusinhas. Deve ser essas mesmo. Não deve ser pá, não. É... Foi doze francos, né? Esse aqui é conjunto. Ó. Mamãe, tão linda. Ela tá do vídeo. Por isso que eu tô gravando assim minha apressadinha, que daqui a pouco ela acorda. Eu acho que esse aqui é o conjunto dele, lá, ó. Com a certeza. Olha só. Olha o leg. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Franzidozinho. É. Opa. Aí mais pijaminha. Pijaminha. Porque menina, a Alessa tá sujando tanto a roupa. Dá umas... Sapo federal. É... Aqui, ó. A calça de pijaminha. E a blusa. Tá? Aí aqui mais um leguinho. Que eu acho que é pá daquela blusinha menta que eu mostrei. Que tem um abacaxi também. Esse já foi novo franco conjuntinho. O outro foi doce. Diferença gritante, né? Aí eu comprei babadozinho, ó. Pra quando ela entrar na introdução alimentar já ter. Foi doze francos. Bom, são três. O outro tá por aí. O Marco deve ter tirado. E... Minha calcinha. Que eu vou brincar o cinho também. Aí lá na Alemanha... Eu comprei esse correntinho aqui pro verão. Pra levar no Brasil também. É a blusinha. Eu mostrei pra vocês no blog aí. Custou R$17,99. Ele é... Fator R$50 a mais, tá? Aqui as crianças usam muito. Tem a calcinha. Ela... Acho que escorre-me de aqui bosta, viu? É muita. Mas eu uso cofrada. Tá? A calcinha custou R$17,99. Carinho, né? Euros. Aí tem o chapéu. Ó chapéu, meu Deus do céu. Ó chapéu. Meu Marco usou muito desses aqui. Era azulzinho dele. Mas o chapéu dele não era assim. Cobria até a nuca. Esse aqui, ele tem... Essa voltinha aqui, ó. Um haste. Que... Faz assim. Fica assim durinho, ó. Tá vendo? Pra proteger do sol. O chapéu é... Foi quanto, né? Tem mais o preço aqui. Tem tecido por esse preto também. Ah, tá aqui o shortinho que a Elisa mandou. Mas eu vou mostrar no vídeo. Está parado. Aí lá na Alemanha também eu comprei esse aqui pro berço dela. E a gente comprou o berço pra ela. Tá? É um colchão... É uma cobertor de colchão. E comprei isso aqui também. Que é pra limpar os canos. Tá vendo? As mamadeiras, ó. E os bicos, principalmente. Eu queria limpar o bico. É... Daí, deixa eu ver o que mais que eu comprei. Pra ver se tem outro saco. Ah! Aí mais uma blusinha. Aqui que eu acabei de achar, ó. Lindo, né? Seu par de algum... Ah! Desce conjunto aqui. Acho que a calça dele. Deixa eu botar aqui pra eu ir me organizando. Eu fico sempre olhando aqui assim pra cima. Porque eu tenho medo do espaço da câmera acabar. Então eu tenho que lavar tudo isso pra eu passar amanhã. Hum... É... Tá, esse aqui também tá sujo. Deixa eu passar. Aí, o que que eu comprei? Comprei esse aqui, ó. Que é tipo um bucilão de arroz. Pra quando ela entrar na introdução alimentar. Aqui é de quatro mais. Deve ser bem fraquinho. Por isso que eu comprei assim, né? A partir de quatro meses. Pra quando for nos seis. Ela... Não fica tanta coisa pesada no estômago dela, né? Não sei nem como é que eu vou fazer, gente. Sabe? É um assunto à parte. Eu queria muito me aconselhar com uma nutricionária. Nutricionista, porque eu nem sei como, nem quando, nem o que fazer na introdução alimentar dela, sabe? Eu tinha pensado muito no método BLW, mas assisti ao vídeo da Chata de Galocha, onde ela entrevista uma nutricionista. E ela falou sobre o acompanhamento fundamental do nutricionista pra acompanhar essa introdução do BLW na criança, né? Porque não é só você desprovida... É... Você chegar e dar o alimento pra criança. Toma, pega. Você tá desprovida de informação. Você não sabe como agir, né? Então... Esse é um assunto pra um outro vídeo, né? Mas que eu tô perdidinha, tô. Viu? Total. Comprei essa maladeira da mãe. A Alessia tem duas da... A Vente, aquela que imita o bico do seio da mãe, mas ela não gostou. Nem da chupeta que imita o bico do seio. Ela não gosta. Ela pegou essas que o bico achatadinho. A mesma coisa foi o marco, tá? E... Essa bicha é muito boa pra... O neném que sofre cólica, porque ela protege mesmo pra não entrar. Depois eu mostro pra vocês como que ela é por dentro, tá? A Alessia tem uma pequenininha. Ó, aqui as fases dela, ó. A Alessia tem uma pequenininha. Que ela já bebe os 160. Às vezes eu encho muito pra chegar até os 180. Porque ela, né? Bebe muito leitinho. E esse aqui ela é até 210 e sei quantos aí. ML. Tá? Então tá, foi isso pra Alessia. É... Comprei fraldinha pra piscina. Tá? Comprei... Comprei isso aqui é pra limpar a chupeta quando cair no chão. Essas coisas. Porque acontece de tá na rua, cair, né? Então isso aqui limpa os brinquedinhos, chupeta, tudo, né? Eu tava precisando. Porque ele em si é umedecido, é de álcool e álcool em gel, eu não falto na bolsa dela. Porque tem um ódio. Todo mundo que chega perto da minha filha pra falar com ela, porque ela é muito simpática. Ela já te arrega e sorriso banguela dela de longe. Aí o povo vai direto na mão dela. Aí a Alessia tá numa mania de colocar as duas mãos na boca, né? Isso é de bebê, né? De todo bebê. E eu detesto quem pega na mão da minha filha. Mas eu não sei ser indelicada e dizer, não pega, que eu não gosto. Eu preciso aprender isso, a falar, não pega, que eu não gosto, né? Mas aí eu vou lá com o rápido antes dela botar na boca, eu já limpo. Porque eu detesto, eu tenho um pavor de quem pega nas mãos da minha filha, né? Pega na roupinha, também não pega no rosto, que eu não gosto. Não sei onde vai que tu passa a sua mão, né? Não é chata não, é chata mesmo. Aí sim, o que mais? Aí eu comprei escovinha de limpar a gente de vinha e coçar, mas guardei, tá por ali. Depois eu mostro em outro vídeo. Então, é isso, gente. Ah, comprei esse aqui também. Pra botar fralda suja. Quando o neném faz caca, né? Pra não ficar aquele odor, né? A gente coloca aí dentro e pronto. Então, é isso. As comprinhas foram essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tá sendo muito corrido pra mim. Pra poder conseguir gravar todo dia, de segunda a sexta. Nesse abril quase todo dia. Mas tá sendo muito bom, viu? Muito obrigada por tudo. Pelo seu carinho, sua companheira. Por você estar inscrito aqui no canal. Pelo seu carinho com a minha família, sabe? Eu gosto muito disso. Graças a Deus eu nunca peguei alguém pra vir aqui no meu canal xingar. Só tenho gente do bem, gente de luz. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Porque aqui eu exponho minha vida. Eu exponho os meus filhos pra vocês. Não é? Então, é isso. Se tu gostou, não esquece daquele joinha positivo, aquele like bacana. Não tá inscrito? Inscreve-se aqui no canal pra acompanhar. Tá bom? É isso. Meu canal é um canal de vlog, como vocês sabem, né? Então, o que vai ter muito nesses abril quase todo dia... Ai, gente. O que vai ter muito nesse abril quase todo dia vai ser vlog. Então, é isso. Oh, meu Deus. Quando a gente tá com dor, a gente machuca tanto, né? Cheiro no cangote. Tchau. 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 Tchau.